Olá, seja bem-vindo, e no vídeo de hoje vamos descobrir, quanto ganha a apresentadora Sônia Abraão. Então não perca e fica comigo, até o final do vídeo. Mas antes transforme sua rotina de limpeza com o futuro da tecnologia. Conheça o robô aspirador inteligente recarregável, o parceiro perfeito para manter sua casa impecável sem esforço. Descubra a revolução da limpeza automática e simplifique sua vida. Para garantir o seu clique no link na descrição, Sônia Abraão é apresentadora e jornalista. Começou a carreira no jornal Notícias Populares e teve cargos de redatora, repórter, chefe de reportagem e editora em diversos veículos de comunicação. Passou pelas revistas Contigo e Amiga, além dos jornais Diário Popular e Diário de São Paulo. Com foco em televisão e variandades, começou a receber convites para programas de auditório, chamando atenção de executivos de TV. Foi sua estreia como colunista do Aqui Agora, do SBT, e também tornou-se repórter de helicóptero do Domingo Legal. Também teve carreira de sucesso no rádio, ocupando um espaço geral. Mente dominado por homens, estreou como apresentadora de TV com uma casa a sua. Na RedeTV, em 2000. Entre 2002 e 2004. Trabalhou no SBT, com o Vespertino falando francamente. Entre 2004 e 2006. Comandou o Sônia e Você, na Alacor. Em 2006, retornou para a RedeTV. Com a tarde a sua. No ar desde então. Em 2008, se envolveu em polêmica ao entrevistar ao vivo o sequestrador Lindenberg Galves, que mantinha a estudante Eloá Cristina em cárcere privado. O episódio, que terminou com a morte da jovem, suscitou o debate sobre ética no jornalismo, já lançou livros de receitas e de autoajuda para mulheres, além da biografia Rafael Ilha. As Pedras do Meu Caminho 2015, em que abordou o vício do artista em crack, foi casada por 17 anos anos, com o empresário Jorge Damião, pai de seu único filho, Jorge Fernando Abrão Damião, nascido em 1992. E agora, o grande momento que todos esperavam. Sônia Abrão recebe aproximadamente, cerca de 500 mil reais por mês, esperamos que tenha gostado do vídeo, e até a próxima. Sônia Abrão Sônia Abrão Sônia Abrão Sônia Abrão Sônia Abrão